Cada cantinho virou apoio para sustentar o sonho, que pode ser realizado através de um dos cupons. Três superprêmios encheram muita gente de esperança. A Praça da Feira no Conjunto Vera Cruz 2 ficou lotada para acompanhar a edição de número 96 do Balanço Geral nos bairros. Festa e prestação de serviços. A Prefeitura de Goiânia distribuiu mudas e fez também o Cadastro Único. A gente, o tempo todo, esse atendimento de tirar dúvida e de fazer realmente o documento, o cadastro. Os Correios marcaram presença. Os nossos atendentes estão aqui para oferecer produtos e serviços como CPF, seguro DPVAT e correio celular. Os bichinhos de estimação tiveram seu lugar com atendimentos da ONG Anjos Peludos. Nós temos orientação veterinária, temos o vermífugo para quem traz o animal, sorteio de shampoo e condicionador, a triagem das castrações e as plaquinhas também. Um dos estandes mais procurados foi o do Instituto de Identificação da Polícia Civil para a emissão de documentos. O trabalho aqui hoje foi identidade, fizemos muita identidade, confeccionamos muita identidade para um grande público que esteve aqui presente. A Tectron também esteve lá. Oferecendo o que a gente tem de melhor, a gente está aqui garantindo um ambiente seguro, limpo. O estande das Óticas Carol chamou a atenção. Está sendo muito bacana, a gente está oferecendo o serviço, lançando o Ótica Cidadã, que vai oferecer óculos completos a 60 reais para a comunidade. Muitas paternidades foram reconhecidas através do programa Pai Presente. As pessoas que não tiveram oportunidade de participar desta edição do Balanço Geral, pode procurar o programa Pai Presente no Tribunal de Justiça. O primeiro prêmio sorteado mudou a vida da Josilene. Ela pagava 700 reais de faculdade de nutrição. Agora, vai mudar até de curso, graças à Bolsa das Faculdades Fã Padrão. Qual curso você quer fazer? Educação Física. Vai mudar tudo na minha vida, porque a gente ganha pouco, né? Então, assim, vai ser muito importante eu fazer uma faculdade de graça. Iremos aí, junto, ter uma ótima formação, proporcionar uma ótima formação para ter aí no mercado de trabalho uma pessoa excelente profissionalmente e, principalmente, prestando um ótimo serviço à sociedade. O projeto A Última Pedra levou muitas orientações para ajudar quem quer deixar as drogas. Nós oferecemos um tratamento de forma gratuita, sem internação e sem medicação, que a família pode lutar pelo seu ente querido. Teve também vários serviços nos estandes da Agência Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, AGETU, e Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Agora é hora de deixar a casa um brinco com o presentão da construção da irmã Soares. Seu João da Cruz preencheu 62 cupons. E não é que deu certo? Foi o sortudo. Vou dar uma ajeitadinha, principalmente pintura e algumas outras coisinhas lá. Talvez, apesar de uma reformazinha, não é pouca. O mais é a pintura mesmo. Irmãos Soares, mais uma vez, com o presentão da construção, é a terceira premiação do ano. Com certeza teremos mais nove. E quem será que vai ter a dispensa lotada com um ano de compras de graça do supermercado Estático? Está aqui, ó. Adonias Ribeiro da Silva, rua 12E, quadra 19, lote 24, setor Garavelo Parque, Aparecida de Goiânia. Já apareceu. Levanta a mão. Está aí. E quando a gente fala que o balanço geral nos bairros realmente transforma a vida das pessoas, está aqui a prova. Então, o Adonias está emocionado porque esse prêmio vai transformar a vida. Com certeza. Graças a Deus, com o apoio de Deus, eu estou aqui. Esse prêmio é muito importante por quê, senhor Adonias? Eu necessito ter porque eu não tenho para onde eu tirar, eu não tenho renda. Só minha esposa que tem um salário mínimo só. Gente, não é só sorte, é persistência. Quantos cupons o senhor prejou? 100. Um tempão ali preenchendo. Semana inteira, então. Eu estou passando mal com o coca de rins aqui, mas eu estou aqui. Mais uma satisfação enorme, né? Mais um super prêmio aqui. Então, foi um sucesso. Você vê que foi lotado. Muita gente prestigiando. É um ano de supermercado grátis. E isso é uma tranquilidade para qualquer família. E festa sem música não dá. Por isso, muitas atrações animaram o balanço geral nos bairros. Zé Lucas e Rainan. Com a boca desse copo americano, eu passo horas conversando, ele não mente, não me ilude. Saulo e Gustavo. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Vamos voar. Bruna Siqueira. E se aquele beijo rolar, se aquele babu não há. Cialminha dos Teclados. Com a sua semana inteira, assistindo a Record, participei do Hora do Faro, pra mim foi uma grande emoção. Hoje estou no balanço geral, pra mim é uma grande realização. Douglas Borges. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Mali. Mas se eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais ouvir. E Johnny Welker. Deixa de ser pião, de ouve, mas é o meu e eu não, não deixo não. Não deixo não.